Fala, urubuzada. Bolsonaro faz uma declaração sobre que pode animar a nação. Saiba tudo sobre essa notícia. Mas antes, pra você que já é inscrito, senta o dedo no like. E no fim do vídeo eu tenho uma dica pra todos. Bomba, urubuzada. O Bolsonaro declara que vai ajudar o Flamengo na aquisição do terreno do gasômetro. Veja o vídeo. Eu não acredito que isso tá bem perto de acontecer. E então foi por isso que o Flamengo realizou os dois jogos em Brasília. Mas eu quero saber sua opinião nação rubro-negra. Diga nos comentários o que você acha sobre a construção do novo estádio do Flamengo. E lá vai a dica. Se você está querendo uma renda extra, então se liga na Cyberclass. A Cyberclass é um portal de cursos onde você poderá aprender a usar as redes sociais como uma nova forma de renda. Então, vai lá e dê um clique no link da descrição para conhecer a Cyberclass e mude a sua vida. Diga de onde você está vendo o vídeo e deixe sua opinião nos comentários, para que seu filho não vire tricolor. E se gostou inscreva-se.